Cadê levar no painão? Esperar mais cinco minutos só. É? É? Bom, por fim, projeto desse. Está filmando ali? Bom, não tem? Não tem? Bom, não tem? Bom, não tem? Boa tarde a todos e a todas, meu procurador sempre presente nas reuniões, no horário, boa tarde. Filho do nosso saudoso Jairo Maia, gente da melhor qualidade desse estado, não só dessa cidade. Quero agradecer a presença de todos também, a equipe aqui das comissões, das comissões, Jaqueline coordenando. E que muita tristeza, queria dar início ao prazo regimental de 15 minutos, deixei chegar nos 20 minutos, mas por falta de coro, nós vamos encerrar a segunda reunião ordinária da comissão de cultura. Por falta de coro, eu como presidente, eu como presidente, nessa comissão e vice-presidente em algumas outras comissões, como a Comissão de Justiça, mesmo trabalhando na Caixa Econômica, estou aqui sempre nos horários. Quero aqui fazer um agradecimento à nossa copeira Vânia, com esse cafezinho maravilhoso. Mas sempre aqui no horário, mas infelizmente com falta de coro, pela Doname, nosso vice-presidente, e outros vereadores onde estão presentes. E aí vamos dar por encerrado essa reunião. E nada havendo a tratar, agradeço ao presidente dos senhores aqui, que estão participando da sessão como ouvintes. E convoco para o dia 2 de julho de 2014, às 15 horas, nesse plenário dessa Casa de Lei. Foi dado por encerrada, por falta de coro, a nossa reunião. Muito obrigado e até a próxima dia 2 de julho. e até a próxima dia 2 de julho.